E me conta um pouquinho dessa sua jornada aí, que você tinha uma vida, vamos dizer assim, mais padronizada, né, nos moldes aí da sociedade e foi um despertar aí, alguns despertares, né, que te levaram aonde você tá hoje, numa jornada contínua, né, mas conta aí nesses últimos três anos como é que foi essa transição, sua principal motivação de iniciar essa transição e conta, assim, os principais insights aí ao longo dessa jornada. Então, eu saí daqui do Brasil, eu tava no Brasil, sou biólogo de formação, trabalhava com desenvolvimento sustentável, empresarial e meu emprego tava tudo muito bem, eu não tinha uma insatisfação com o meu emprego, não, simplesmente eu tinha uma insatisfação talvez com o ambiente, né, que trabalhei em escritório, né, era uma coisa que eu ficava assim, caramba, não sei nem se tá sol, se tá dia, se tá chovendo, se não tá, enfim. Isso era uma coisa que me incomodava um pouco, mas a verdade, cara, é porque eu fui fazer um mochilão na Europa e eu voltei nesse mochilão, tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam viajando já por longo prazo, pessoas que estavam viajando há dois anos, viajando há um ano, e aquilo ali já me abriu os horizontes, eu falei assim, caramba, esses caras conseguem, eu também consigo. E levando, um juntou muito dinheiro e viajou, o outro tava trabalhando e viajando ao mesmo tempo, então eu falei assim, bom, dá pra fazer, não é um unicórnio que a gente vê na social media, né, que às vezes a pessoa vê tipo assim, ah, ganha dinheiro viajando, a pessoa acha que é irreal, né, que é um negócio que não existe, mas existe, então eu fiquei com isso na cabeça e eu voltei pro Brasil e eu comecei a estudar muito sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo, já falava inglês, me ajudou muito a pesquisar informação sobre isso, e aí, coincidências do destino, o universo girando no espiral a seu favor, botou um concurso pra você ser embaixador estudante da Austrália, e aí era um concurso desse, que a gente fazia um vídeo pra mídia social, pra você aplicar, mostrar como é que você ia promover o turismo e tudo mais, e eu consegui passar e ganhei uma bolsa de estudos e fui pra Austrália, que foi a minha desculpa pra eu sair do meu emprego, eu falei assim, bom, agora eu tenho uma razão pra eu sair do meu emprego, e foi meu pontapé inicial, e aí, dessa viagem, eu comecei, na verdade, eu fui com passagem só de ida, porque o meu grande objetivo, né, era simplesmente ter uma grande história, uma grande aventura na minha vida antes dos 30, um negócio meio Forrest Gump, né, eu vou, não sei quando eu volto, e é isso aí, era esse o meu objetivo, não é à toa que o nome do projeto se joga a cara, tipo assim, vai que vai, vamos ver no que dá, era essa... Animal nome, por sinal, a primeira vez que eu ouviu, muito bom. Era esse o mote, e aí, na viagem, até ainda na Austrália, né, no meu primeiro ano de viagem, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas com mindset diferente do meu, com background diferente do meu, com formas de olhar a realidade, não vou nem falar olhar a vida, de olhar a realidade de uma maneira completamente diferente da minha, e aquilo ali me fez entrar em questionamento, assim, me fez entrar em choque, em cheque, porque eu sou, pô, num background científico, né, e pra mim, pô, tudo sempre foi ciência, 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 assim, não pode provar, não existe, e é isso aí, cético demais, eu imagino que você também tenha passado por esse processo, né, você simplesmente não acreditar em nada que não pode ser comprovado, e nesse momento eu comecei a questionar minhas crenças, e quando você começa a questionar suas crenças, cara, vem um turbinão de coisas, né, porque a gente tem um milhão de crenças, e a gente não tá ciente de que a gente tem, crenças, julgamentos, enfim, vontades, muitas coisas, e essa foi a minha primeira grande mudança, assim, na minha vida, assim, na minha viagem, né, nesse primeiro um ano, assim, quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu comecei a abrir um pouco mais minha cabeça pra novos assuntos, talvez tenha sido uma junção de coisas, eu estar num outro país, eu estar, enfim, já levando uma vida completamente diferente do que eu levava aqui, que me fez estar aberto, né, porque, a real, eu tenho a impressão de que esses assuntos sempre percorreram o meu redor, só que eu simplesmente não ouvia, e dessa vez eu tava ouvindo, e com, enfim, aberto pra discutir, né, pra tentar expressar o que eu sabia e o que eu não sabia, e como eu não sabia nada, né, eu vi o tamanho da minha ignorância, eu comecei a estudar muito, eu comecei a virar noites, assim, estudando, né, eu queria aprender, e quero ainda, né, continuo, pra terminar de ler ainda.